Essas aqui são todas as espadas que existem no Blocks Fruits, e hoje eu vou mostrar o que a sua espada atual diz sobre você. Provavelmente a espada que você tá usando é sua espada favorita, então você vai saber quem você é com a sua espada. Então, mano, já aproveita e deixa o likeão, e também tem vídeo ensinando como pegar todas essas espadas, desde o primeiro mar até o segundo. As duas primeiras espadas, elas estão no primeiro mundo, e você compra logo, tipo, no primeiro vendedor que tem ali, você já pode comprar ela, que é a Katana, que é a sua primeira espada, literalmente. Se você tá com ela, é porque é a sua primeira espada. A Kutiles, ela, você pensou que ela era mais forte que a Katana, e mano, isso acontece muito, cara, porque ela tem um preço maior que a Katana, e é a mesma coisa. Dual Katana, deve ter sido sua segunda espada, e não devia ter dinheiro pra uma outra melhor. Bé, na verdade, quando eu tive a Dual Katana, eu peguei ela porque eu já achava que ela era mais forte. Então, sim, a gente comprou ela porque não tinha algo melhor, porque se tivesse com a Dual Katana, eu não estaria. Triple Katana, pensou que fosse realmente a Triple True Katana. Quis ficar igual o Zoro. A TTK é a abreviação pra Triple True Katana, que no caso seria as três Katanas do Zoro. E, literalmente, é o mesmo jeito que o Zoro empunha elas. E também, se você pegar a TTK, a Triple Triple, você também vai segurar do mesmo jeito. E, mano, é estilosão, vai? É estiloso. A Triple Katana já deixa ser, assim, estiloseira. Eu, particularmente, gostava muito dela. Mas você não é o Zoro, tá bom? Iron Mace, tá só seguindo a Ordem de Farm. Ou só quis ser diferente, já que todo mundo usa Katana. Realmente, esse é o tipo de espada que alguém pega pra ser o diferentão. Tipo, ó, eu não uso a Katana. Mas, ou você tá só seguindo a Ordem de Farm, porque depois da True Triple, você pega ela. Porque ela fica, inclusive, acho que junto pra vender com a True Triple, se eu não me engano. Pipe. Ou comprou pelo Sabo, ou nem sabia que era Pipe e acabou comprando. Eu, a primeira vez que eu comprei, eu não sabia, até porque eu não tinha começado a assistir o One Piece. E é engraçado, porque o Sabo usa o Pipe, né? Mas eu comprei sem saber. Mas ela não durou muito tempo na minha mão, não, viu? O Ordem Sword. Demorou pra conseguir ou simplesmente desistiu? Não vale a pena mesmo. Eu demorei pra conseguir. Eu, até quando fui pegar as espadas, eu não tinha conseguido ela. E, cara, eu não acho ela muito bonita. Se bem que agora, a empunhadora tá bem diferente do que tava quando era esse vídeo. Mas ela, literalmente, não vale a pena mesmo. E muito difícil você ver alguém com ela. Dual Headed Blade. Foi a pior decisão gastar esses 400k de Belie, realmente. É uma espada muito cara. E ela tenta ser diferente, mas não é tanto assim. E, cara, eu pelo menos acho ela estilosa. Você não concorda comigo? Poly V1. Só pegou pra conseguir o V2 ou pra fazer um cosplay de Enel. E, cara, eu peguei porque eu achava forte, pra falar a verdade. Mas, será que o pessoal faz pra ser o cosplay de Enel? Ou também tem pra ser o cosplay da Nami, né? Porque tem gente aí que a única arma que parece com a da Nami é essa, né? Sharksal. Seu primeiro drop de boss. Deve ter pensado que ia ser forte, mas não é. É a espada do Arlong. E, mano, ela é bonita. E, realmente, eu achava que eu ia ser forte, mas não. Ela não é tão forte como eu pensava. Trident. Pegou a referência? Usa para se pendurar e pra puxar o povo a FK. Tridente do GPO a vermelho. Cara, dá pra se pendurar e puxar os outros a FK? Dessa nem eu sabia. Foi um dos itens que eu, tipo, peguei e demorei pra pegar, né? Não tive essa sorte, então, né? Mas eu nunca vi ninguém fazendo isso também. Bizento V2. Só pegou por ser do Barba Branca. Ou pensou que seria melhor que a Saber V2. É, eu quando peguei a Bizento, eu não sabia que era do Barba Branca. Eu comprei porque custava um milhão. Eu falei, nossa, estourei, né? Peguei um item de um milhão. Mas ela é bem fraquinha. Mas ela é da hora, tá? Te deixa estilosão. Te deixa barba branca. Saber V2. Inclusive, é uma das que eu estou utilizando recentemente. Usa por causa do dano. Deve ser Balth Hunter. Não deve ter aí ouro. E também não deve ter... Que maldade, mano. Que maldade, cara. Que maldade. Pô, eu tenho os dois, mano. Fica tranquilo, pessoal. Meu Deus, mano. Meu Deus, cara. Sou Kane. Deve ser Freak Man. Usa pra fazer uns combos maluco. Mas deve usar por não ter outra opção. Tipo um Poli V2. É, eu não usei muito também, então, né? Mas eu acredito em você. Agora começa as espadas que estão lá no segundo mar. E já começou logo de cara com a Rengoku. Respiração das chamas. Usa porque é Sword Man e gosta das skills de fogo. Que dão muito dano. F Rengoku. Ah, mano. F Rengoku, velho. Ai. Spring. Que long. Que dê. Me dá um time mais pra frente. Me dá muito dano. Jit. Dá pra stunar e correr. Deve ser Freak Man. Gostava de cegar os outros só de brincadeira. É, eu não gosto muito dela, não. Então, essa eu pulo. Coco. É a espada do Lau. Respiração do Trovão. Teve sorte de pegar ou tentar infinitas vezes. Se ainda não pegou, é melhor nem pegar mais. Agora, eu não sei se ela tem alguma coisa a ver com a espada do Trovão. Do... Dos... De Demon Slayer. Ou se ela realmente é a espada do Lau, né? Porque pra mim, eu sabia que ela era a espada do Lau. E eu tentei infinitas vezes. Lanx World. Doeu até meu olho só de olhar. Seu primeiro item no segundo Sia. Deve ter conseguido sem querer fazer no Quest. Foi pique isso. Eu fiquei com ela por um bom tempo. Mas, cara, que espadinha... Né. Gravity Cane. Ninguém deve usar isso. É. Eu nunca vi também. Mas se usa é porque gosta de ficar jogando meteoro. Essa é a espada que você pega pra ficar aloprando o seu amigo que começou a jogar, né? Você fica jogando meteoro na cabeça dele e ele não entende é nada. Porque uma espada jogar meteoro não faz muito sentido. Wando e Sadi. Só pegou pra conseguir a True Triple Katana. Pô, as verdades não era pra jogar assim na cara, não. Shizui. Deve usar a Dark Awakening. Gosta da Shizui pela sua velocidade. Eu gosto dela porque ela é bonita também. Em roxão, mano, o Kadark Awakening fica malado. True Triple Katana. Não deve ter Robux para Yoro. Pegou por causa do Zoro. Usou contra Teamer? O que seria Teamer? Aí já usa contra Teamer. Fiquei sem entender. Mas, essa espada é o dinhambro pra pegar o bicho difícil, viu? E demorado. Tem que ter a paciência de Jó que o Zoro tem. Midnight Blade. Deve usar Dog ou Quake. Dark Awakening em forma de espada. Dark Awakening. É verdade. Ela tem uns ataques bem parecidos. Caramba. Verdade. Dragon Trident. Talvez você não tenha uma melhor. KKKK. Mistura de Kabucha e Poli V2. Mas tem melhores. É. Eu não gosto muito. Na verdade, eu não gosto de nenhum tridente. Mas, tem melhores mesmo. Poli V2. Usa pra combar e stunar. Muito no PVP. Fato. E gosta de matar como user. Farmou um tempão pra pegar. Nossa, isso é verdade. Porque você tem que despertar a... Rumble. E daí depois você aperta ela. É muito caro. Não tem como. Mano, depois disso aqui você provavelmente ficou falido. Terceiro Cia. Twin Hooks. Sei lá. Pegou sem querer. Ou coliciona as espadas. Não é ruim. Mas no terceiro Cia tem melhores. Isso é verdade. Mas eu peguei porque ela é estilosona. Nossa, figura assim. Muito joito. Dark Dagger. Sofreu pra pegar. Gosta de faquinha pra humilhar os inimigos. Se não tem a Dark Blade, então serve a Mini. É piquiço. Mas cara, se você morrer pra faquinha de manteiga ali, é meio orgulhoso, né? Bom, pelo menos o que quem usa pensa. Tuxita. Deve ter esperado alguém invocar pra fazer a quest da Tuxita. Melhor espada. Usuário de Dark Awakening. É, você ficou esperando lá alguém invocar o Ripindra. Foi correndo pra poder fazer a missão. Espada muito boa. Yamaha. Teve muita paciência pra farmar. Bate devagar, né? Pelo menos é uma espada legal. Sim, derrotar os 30 Elite Boss. Ai, ela... Não, eu vou falar isso só pelo fato dela valer. Derrotar os 30 Elite Boss. Kavan... Kahnvander. Biu Kujá. Nossa, esse é meu pesadelo. Halo Scythe. Acha a arma e as animações legal. Gosta de mostrar que tem Mythical. Humano V3 numa arma. É... É, eu acho que ela teleporta. Alguma parada assim, não sei. Mas cara, isso aqui é difícil de conseguir, tá? Devia colocar isso. Sofrência aí, tá? Uma dica. Spike Tridente. Escala parede. Todo mundo chora pra essa arma. Tridente V2. Fã do Katakuri sempre. Essa daqui é bem legal. Eu particularmente gosto bastante do Spike Tridente. Só que eu não usei 5%. E ela escala parede? Desce. Eu não sabia não, viu? É nova. E por último, a gente não pode esquecer dela. Dark Blade. Deve ter trocado ou nem tem ela. Eu não tenho. Deve ficar irritado quando perde pra uma arma grátis ou fácil de farmar. Sword Man Bounty Hunter. Será que você pegou só pra ter o título de Slayer of God? Não, eu peguei porque eu queria saber como é que era. Ela funcionava. E cara, olhando isso daqui eu percebi que talvez eu realmente não conheça todas as espadas. Afinal, tem muita espada dentro do Blocks Fluids pra gente poder testar. Mas e aí? Quero que você comenta. Qual é a sua favorita e qual é a que você tá usando? Não, não.